Comprada, recebidos, né? Comprado na passarela pela internet. Tá aqui, acabei de chegar. Eu, nossa, eu já fiz tanta compra esses, esse já nessa entrada de ano, assim, mas eu esqueço às vezes de gravar os recebidos, tá? E, moleca, sapatilha da moleca, amei, já tô acostumada a comprar pela internet, tá aí, olha, super confortável esse aqui, amei de camussa, hiper flexível, não machuca, e mais esse também, tá? Comprir as básicas de mulheres, olha, amei, tá? Também hiper confortável, tá vendo? Amanhã mesmo vou pra igreja com esse aqui, que eu gostei muito também. E deixa aquele like, compartilha o vídeo e seja sempre bem-vindo. Beijo no coração de todos. Ficam com Deus!